Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês de tecnologia. Vim mostrar esse relógio que é o Gear S2 da Samsung e vim mostrar tudo o que ele é capaz de fazer, porque sim, ele é um equipamento minúsculo, mas muito inteligente. Então assim, gente, ele vem nessa caixinha aqui, tá? Que é a caixinha do Gear S2. Esse é na cor cinza, mas ele existe na cor branca e tem outras versões, a versão premium e tem um que aqui ele é rose gold, sabe? É um pouquinho diferente. Mas esse é o que eu acho mais bonito e melhor pra ir pra academia, enfim, que é pra mim o maior objetivo desse relógio. Então assim, na caixinha ele vem duas pulseiras, que é essa, e vem mais uma menorzinha, que seria ideal pra mim, essa daqui serve mais no Rodrigo. E vem isso aqui, que é o carregador dele. Aqui a gente gruda a bundinha do celular, ele é como se fosse um imã, aí liga aqui na tomada e pronto. Ele carrega mais ou menos em duas horas, tá? E a autonomia dele usando, assim, o dia inteiro é mais ou menos um dia completo, de de manhã até a noite. Aí é o seguinte, ele tem esse sensor aqui atrás, ó, que é onde pega no pulso e é onde ele faz os batimentos, os médios batimentos e pega todas as informações. Esse relógio, ele funciona independente, mas ele tem muito, muito, muito mais funções se ele tiver conectado com o dispositivo, um celular, né? Então ele funciona pra Android a partir do 4.4. Só pra vocês terem uma ideia, o meu F7 hoje, ele tá na versão 6.0.1. Então ele deve funcionar aí em vários outros dispositivos um pouquinho mais antigos. Gente, eu vou mostrar pra vocês, utilizando função por função, pra vocês terem uma ideia melhor do celular. E eu queria aproveitar pra dizer, do celular não, do relógio, né, louca? Eu queria aproveitar pra dizer que ele é resistente à água e à poeira por aquele regulamento lá, não sei como é que ele fala, é o IP68, que é o mesmo do Samsung S7. Então dá pra tomar banho com ele tranquilamente, o Rodrigo faz muito isso, dá pra ir pra praia, sim, mas na medida do possível, porque água salgada também, né, não acho muito interessante. Mas tomar banho de chuveiro, tranquilo, não tem problema nenhum. Então fica ligadinho aí que eu vou mostrar pra vocês passo a passo das funções desse relógio maravilhoso, tá bom? Gente, aqui é o seguinte. Então, ele tem aqui essa parte ao redor da tela, que ela é móvel, ó, ela desliza pra direita e pra esquerda. Essa é a tela principal do relógio, esse foi o fundo de tela que eu escolhi, mas ele já vem com outras opções e também dá pra baixar. Esse relógio, ele funciona sem conexão Bluetooth com o dispositivo celular e ele funciona com. Se ele não tiver conectado, ele vai ter uma função mais básica, tá? Então, o que que ele faz? Ele me mostra aqui a hora e a data. Tá vendo aqui a opção do avião que ele fica mexendo? Isso é muito legal. Se eu ficar um tempinho sem mexer no relógio, ele vai ficar tudo preto, vai ficar bem discreto. Então, isso é bem legal. Se eu der uma giradinha, aliás, se eu abaixar aqui, ó, ele vai me mostrar a bateria que eu tenho, que é 96%. Ela dura mais ou menos um dia mesmo, se ficar utilizando bastante. Então, a autonomia desse relógio é de um dia, um dia cheio, né? Aqui ele me dá a opção música, modo avião. Esse menos é pra se eu não quiser que ele vibre no meu braço. E aqui é o brilho da tela, ó, que eu posso diminuir e eu posso aumentar. Eu gosto sempre de deixar no máximo. Aí, começando a girar aqui, ó, ele vai me dando as funções que eu selecionei pra ele me mostrar. Então, na primeira página, ele me mostra o local, o horário, a temperatura. Aí, girando mais uma vez, aqui é chamada de telefone mesmo, se eu quiser que ele ligue pro Rodrigo, que é o meu esposo. Aqui seria como uma agenda, né? Eu seleciono os compromissos que eu tenho e tal. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhum evento hoje. Aí, aqui é o batimento cardíaco. Isso ele faz sem estar conectado com o celular, tá? Então, ó, vou medir meu batimento pra vocês verem. É bem rapidinho. Ele tem um sensor ali na parte de braço, tem uma luzinha verde que fica acesa. Ó, já mediu, 90 batimentos. E ele vai salvando esses dados e depois eu consigo ver o histórico. Ó, aqui é a opção música. Se eu quiser conectar com o meu celular, com o Spotify, eu consigo controlar daqui, passar música da Play e tal. Então, deixa eu tentar botar uma música aqui, ó. Tá tocando aqui no meu celular. Agora eu vou dar um pause. Ó. Vou dar play. E vou passar a música. Vou passar. Então, é bem prático. Ele é super prático, então, se tiver dirigindo ou se tiver em um local com o celular dentro da bolsa, enfim, não precisa ficar mexendo no celular, o que economiza a bateria dele, porque a tela não fica acendendo com frequência. Ó, tirando mais uma vez, tem o calendário. Ah, e aqui tem todos os aplicativos dele. Aqui tem a opção de mensagem, ó. Eu posso escrever mensagem ou eu posso falar também a mensagem, tá? Então, se eu selecionar o comando de voz, ele escreve o que eu tô falando e envia automaticamente pro destinatário. Aqui, então, são os contatos que eu tenho. E ele faz a ligação também por Bluetooth. No carro, isso é bem bom. Aqui, também são os contatos, ó. Aí, aqui, já é a opção de exercício que o celular me traz. Ele tem esse aplicativo ali, o Health. E aqui, por exemplo, a contagem dos passos. Então, é legal desde de manhã, a hora que acorda, já colocar ele pra fazer uma contagem correta. Aqui, o exercício, ó. Eu posso escolher o que tipo de exercício que eu vou fazer. Corrida, andando, ciclismo, marcha, elíptico, bicicleta, estepe, esteira. Então, eu vou colocar aqui e ele vai começar a contar pra mim. É super legal. Na academia, ele ajuda muito, muito, muito. Ou até mesmo durante o dia, se estiver só caminhando, ele faz essa contagem e a gente consegue saber quantas calorias queimou por dia, enfim. Ó, então, ele registra tudo, tudo, tudo. Esse ali é no Health. Aí, esse aqui é um aplicativo da Nike Running, que ele também é pra corrida. Ele já veio no Gear, eu não instalei, não, mas ele funciona mais ou menos como o anterior. Me dá a quilometragem, o tempo, os batimentos cardíacos. Aqui, a agenda. Aí, aqui, o serviço de voz, que é onde eu posso pedir pra ele mandar mensagem, pedir pra ele concluir uma ligação. Aqui na configuração, o estilo. O estilo é a aparência aqui do relógio. Então, por exemplo, eu tô com essa tela no momento, certo? Mas tem várias outras, ó. Algumas já vêm com o aparelho. Outras, a gente pode baixar. E tem lá, é... Gratuitos e tem pagos. No caso, o que é legal é que eles têm essas animações. Ó. Tá vendo que vai se mexendo? Eu acho muito interessante. E, assim, dependendo do lugar que tu vai, se tu vai numa festa, tu pode usar um relógio, assim, mais, sabe? Apropriado. Se tu vai, de repente, pra academia, tu pode colocar um fundo mais alegre. Ou, enfim, né? Depende aí da personalidade de cada pessoa. Ó. Tem vários, vários, vários. Ó. Ele apaga depois de um tempo, tá vendo? Então, isso é uma coisa muito legal que eu acho, porque pode parecer bobinha. Mas, só de a gente poder ter sempre um... uma aparência diferente, isso não faz a gente enjoar, certo? Então, é o que eu gosto bastante nesse relógio. Voltando. Aí, aqui tem mais... opa! Aqui, ó. A vibração. Eu posso escolher se eu quero que ela vibre forte, leve. Eu gosto da forte. Se eu quero vibração longa. O aparelho. Como que eu quero aqui pra ele... pra eu usar ele? Se eu quero que ele fique se movimentando. Tem a opção não perturbar. Que é, às vezes... Porque, assim, na esteira, às vezes, ele fica me dizendo. Ah, já concluí um quilômetro. Já concluí dois quilômetros. E, às vezes, isso é chato. Mas, pra quem quer controlar tudo, tudo, é muito interessante. Então, aqui ele me dá várias opções de configurações. Aqui tem vários outros aplicativos, ó. E a gente pode ir baixando. Tem o mapa, o GPS. Tem a parte da... De foto, sabe? A galeria, ó. Eu posso ter foto nele também. Posso ter um mini álbum. E isso é muito legal. Claro que não substitui o celular, mas chega bem perto. Então, aqui já mostrei pra vocês. Aqui o exercício eu coloquei pra ficar na tela principal. Que é prático. Os passos. E é isso, gente. Ele funciona, então, em conjunto com o celular. Ali no celular, ele fica armazenado todo o histórico dos meus exercícios. De tudo que eu utilizo, batimento cardíaco. E isso me ajuda bastante se eu quiser aí captar os dados. E dar uma resumida na minha semana ou no meu mês. Viram, gente? Como ele é maravilhoso. Eu até esqueci de mencionar que ele recebe também as notificações de Instagram, Facebook, Twitter. Tudo isso é personalizável, sabe? A gente configura. Então, se pra ti isso é importante, tu coloca pra aparecer. Se pra ti não influencia ou só vai te atrapalhar, te distrair durante o dia, então não coloca. Mas ele é muito legal. Deixa aqui nos comentários se vocês têm. Se vocês têm, de repente, da concorrente, né? Da Apple. Vamos ver aí. A gente pode trocar informações e compartilhar. Porque, de repente, alguém que tá assistindo quer comprar e tá em dúvida. Ou, de repente, você aí que tá me vendo sabe alguma outra característica do relógio. E pode me contar, tá bom? Então, se inscreve aqui no canal. Dá um joinha se gostaram do vídeo. E fica por dentro aí de tudo que eu vou postar nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau!